Mais um homicídio foi registrado em Muriaé. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira. A repórter Daniele Coelho esteve no local e traz mais detalhes. Pedro dos Reis Júnior Filho foi assassinado na tarde desta quarta-feira e seu corpo foi encontrado em um campo aberto, próximo a um galpão abandonado no bairro Aeroporto, com cinco perfurações. Nossa equipe chegou no local antes de alguns familiares, que foram surpreendidos com a notícia. A polícia militar foi a primeira a chegar ao local do crime. Chegamos aqui pelo local após o acionamento via 190, nós deslocamos de imediato aqui pelo local, chegando pelo local que já constatamos o óbito do cidadão. Foi identificado a princípio com o alcunha de Pedrinho, estamos levantando os maiores dados. Inclusive a polícia militar já recebeu informações aqui pelo local, via 190, denúncia anônima, sobre a possível autoria desse homicídio. E tem várias viaturas da polícia militar ainda em rastreamento, na tentativa de lograr êxito em localizar o autor e efetuar a prisão ou a apreensão em flagrante do autor. A polícia civil também esteve presente e deu início aos trabalhos de investigação. Nome de possíveis autores já são de conhecimento da polícia civil, que agora trabalha para esclarecer o homicídio. Bom, nós estamos fazendo os levantamentos preliminares, a fim de saber a real motivação de mais um homicídio ocorrido aqui na cidade de Moriaé. Nós tomamos conhecimento do fato há aproximadamente meia hora. Esse fato, o crime, ele aconteceu não mais do que nesse horário, meia hora e quarenta minutos, a gente chegou quase que imediatamente. Já tomamos as providências preliminares e de estilo e já há uma linha de investigação definida. Supostamente, nessa primeira linha de investigação, o autor também seria um adolescente, já por demais conhecido da polícia judiciária. Além de matar Pedrinho, os autores também levaram o seu cordão de ouro e uma quantia em dinheiro. E isso pode caracterizar o crime de latrocínio. Apesar do número de crimes violentos registrados na cidade ter diminuído em relação ao ano passado, esse já é o 16º assassinato em 2013.